Fiquem ligados! Daqui a pouco vai rolar ao vivo o programa do Dedes. Patrocínio, Aparato Joias. Joias únicas com designer e sofisticação. Aparato Joias. 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 É isso aí, todo mundo ligado, obrigado pela sua audiência, mais um programa para vocês, olha, valeu de montão, hoje tem aí presente do Imaginário, tem sorteio de muitos prêmios para vocês, então participe através do nosso Zap+, 998870113, tá? Então você é o nosso convidado hoje para curtir o programa e temos consulta de tarô com o Júnior, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, tudo jóia. Então vamos fazer o seguinte, na participação anterior a gente ficou de fazer uma coletiva, como seria? Foi, é uma leitura que vai servir para todos que estão em casa, né? As pessoas vão em casa mentalizar uma pergunta e eu vou dispor as cartas e ela vai escolher uma das cartas e eu vou falar de todas elas. Ó, então você que está em casa, ó, fica ligadinho, você vai fazer, vai mentalizar uma pergunta e vai escolher uma carta aqui e vai ter a sua resposta aí, tá? E lembrando também que se você quiser uma consulta, uma pergunta direta, manda a sua pergunta, nome e telefone e a sua data de nascimento para a gente, tá? Agora, manda aí, nome e telefone, data de nascimento e explicar qual pergunta você quer, se é sobre trabalho, relacionamento ou finanças. Deixa tudo explicadinho e manda para o nosso zap mais, 9988-70113, que aí o Júlio vai responder aí as perguntas, né? Sim, pode ser também um conselho sobre algum campo da vida que a pessoa busca, né? Ah, legal. É, pode ser um conselho específico para um campo. Então, ó, daqui a pouquinho, tá? E agora, a Carla Amadori vai trazer uma opção para você organizar e guardar com estilo. Aquelas revistas, livros, que ficam espalhadas por todos os lugares. Olha só. Então, vamos começar pelos canos. Você vai precisar de 6 pedaços com 35cm de comprimento e 2 com 25cm de comprimento. Lembrando que o cano aqui que eu tô usando, ele tem 2cm de diâmetro. É só você marcar tudo e cortar com uma serrinha. É bem fácil. Depois de cortado, dá uma lixadinha nas pontas só para tirar os fiapos que ficam na hora do corte. Ah, e é legal você tirar essas marcas que tem ao longo do cano também, porque dependendo da tinta que você for usar, ela pode não cobrir. E para tirar, é bem fácil. Você vai precisar de uma esponja. Vai usar o lado verde dela com um pouquinho de acessão. Agora, nós vamos montar o revisteiro. E para isso, a gente vai precisar de 8 joelhinhos com o mesmo diâmetro do cano. Você vai começar juntando 3 dos pedaços de 35cm, com a ajuda dos joelhinhos, você vai conectando um no outro, até chegar a um formato assim de U, como esse que eu tô mostrando aqui. E você pode usar cola de cano para conectar um no outro, mas caso você não tenha, não é muito necessário. Ele já fica bem firme assim, só direto no joelho mesmo. E você vai fazer duas peças iguais a essa, usando sempre os pedaços de 35cm. Agora, você conecta um joelho em cada ponta dos dois pedaços de 25cm, e usa eles para conectar as duas peças que você fez antes, dessa forma aqui. E certifique-se de que tá tudo reto, certinho e estável. E então, você pinta sua estrutura com uma tinta spray da cor da sua preferência. E para fazer a parte do tecido, você vai precisar cortar um pedaço, medindo 52cm de largura, por 1,40cm de comprimento. E então, a gente vai fazer uma bainha para o acabamento ficar mais bonito. E para isso, você vai medir 10cm em cada lateral do tecido e vai dobrar para dentro. Depois, vai passar um ferro para fazer um vinco, e finalmente vai prender a ponta do tecido. Se você souber costurar, pode costurar à vontade. Mas, se você não souber, você pode usar aquela fitinha bainha instantânea que eu já mostrei em outros vídeos aqui para vocês. Ou então, essa opção aqui, que também é bem legal, que é a cola universal. Ela é ideal para artesanato e ela funciona muito bem em tecido também. Quando a sua estrutura já estiver bem sequinha, você vai virar ela ao contrário e posicionar ela em cima do tecido, exatamente assim, dessa forma. Então, você dobra o tecido para dentro, faz uma bainha pequenininha em uma das pontas, da mesma forma que eu falei antes. Você dobra, passa para fazer um vinco e cola. E aí, é só colar essa bainha na outra extremidade do tecido. Com tudo seco, então é só você desvirar o seu revisteiro, arrumar o tecido certinho e ele está pronto para receber revistas e várias outras coisitas. Música Música Muito legal! Seguinte, daqui a pouquinho o Júlio vai começar a responder as suas perguntas, tá? Então, lembrando que você pode fazer uma pergunta e mandar para a gente pelo Zap+, 998870113, tá? Com seu nome completo e data de nascimento. Ouenta aí e tem prêmios também da Imaginário para você, tá? Fica ligadinho. Daqui a pouquinho de volta, está todo mundo aqui na Band. Não saia daí! Programa do Dedes. Patrocínio, aparato joias. Joias únicas com designer e sofisticação. O maior distribuidor de pisos e porcelanatos da região faz uma promoção inacreditável. Saldão RC Distribuidora. Vendemos com preços que ninguém pode vender. É preço de fábrica, direto do maior atacadista da região. Aqui é varejo, com preço de atacado. Porcelanato polido, 62 por 62, a partir de R$ 29,90. Porcelanato 60 por 60, Vilagrez. Preço imperdível, apenas R$ 34,47. Kit Vildrex, luxo, três peças, R$ 71,00. Porcelanato Porto Ferreira, preços nunca vistos no mercado. Preço de custo. Saldão RC Distribuidora. Vendemos com preços que ninguém pode vender. RC Distribuidora de pisos e porcelanatos. Avenida Minervina Cândida Oliveira, 135, Uberlândia. 3211-9950. Valeu! Valeu! É isso aí, estamos de volta Valeu, obrigado pela sua audiência Todo mundo ligadinho E ó, tem brinde legal agora Olha que bacana gente, da Imaginário Em caso de emergência Sede, deu um gole Muito bacana E vamos ver quem vai ganhar, quem tá na linha? Oi, quem fala? Oi, é Keila Oi Keila, tá falando de onde? Do custódio Vamos colocar pra você no ar Vamos colocar pra você no ar A nossa foca, vamos colocar aqui Só produção, coloca pra mim aqui E ó, tá tudo bem por aí com você? Tudo bem, e você? Você conhece a Imaginário? Conheço Ah, então legal, ó Você pode ganhar esse super presente hoje, tá bom? Hum, que lindo Ótimo Ó, quando tiver com sede e tal Lá na Imaginário você encontra vários produtos Vamos colocar pra você no ar então Aí a foca Aí, muito legal É uma profissão, certo? Certo Fala pra gente aí uma letra Letra A Letra A Começou bem, tem a letra A Letra E Qual? Letra E É, também tem Mais uma letra Letra I Letra I Também Tá indo bem Qual será essa profissão? É, letra R Letra R Não tem a letra R Ó Ó Caramba, também não Letra U Letra U U Também não Letra D B de bola? D D de dado D de dado Tem a letra D Qual será essa profissão? Dentista Dentista, será? Hum, vamos ver Dentista Muito bem Parabéns, ó Você ganhou então Uma garrafa bem legal Da Imaginário Quer aproveitar e mandar um abraço pra alguém? Quero, quero sim Pra você Pra minha vizinha Aline Que tá assistindo também Ah E pra todos aí Valeu Obrigadão pela participação, tá? Nada Agora eu quero que você me ajude Seguinte É... Oi Vou escolher aqui, ó Achei aqui, ó Meu papelzinho Pra você escolher o número De 1 a 10 Ó, você vai falar o número de 1 a 10 pra mim Você me ajuda aí? Sim, ajudo Então fala pra mim o número O número de 1 a 10? Oi? Qual o número? Alô? Oi? O número de 1 a 10? 9 9 9 Tá, então Gidemar ganhou um peeling da doutora Carolina e Perilo Tá bom? Obrigado, tá? Obrigado, tá? Por nada Tchau Todo mundo ligadinho com a gente aqui Valeu de montão E voltamos aqui com o Júlio agora Seguinte, ó O pessoal de casa agora vai poder fazer Mentalizar uma pergunta, né? Sim, vai poder fazer uma pergunta pra si mesmo Vai pedir um conselho, uma pergunta em algum campo da vida E eu vou dispor as cartas e as cartas responderão pra ela Tá, então vamos lá Então você que tá em casa aí assistindo a gente agora Seguinte Mentaliza uma pergunta Pensa uma pergunta Tá? E aí você vai poder escolher aqui Uma das cartas, tá? Então atenção Pensa aí uma pergunta agora Você na sua casa Tá bom? E a gente vai começar a mostrar pra vocês aqui Tá? Vamos ver aqui as cartas Estão colocando aqui Tá colocando aqui Vamos ver aí Vamos lá Atenção Pessoal de casa Pensando aí a pergunta, né? Em Três Montes Em Três Montes Você vai escolher quatro Quatro cartas Então aqui Aqui Quatro cartas Agora você que tá em casa Você vai escolher uma dessas três Dessas quatro cartas Uma só Pra uma pergunta Ah, então tá Então ó A pessoa tá olhando ali Você mentalizou a sua pergunta Aí você vai escolher Uma dessas quatro cartas aqui Certo? Isso mesmo E aí Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o intervalo produção Pro pessoal poder organizar aqui Pro pessoal poder escolher a carta Então vamos fazer o seguinte Você que tá em casa Aguenta a mão aí A gente vai fazer o intervalo Daqui a pouquinho a gente vai voltar E aí você vai poder escolher Qual carta você quer Então não sai daí não Pensa aí Daqui a pouquinho a gente tá aqui com vocês Todo mundo na bande Não saia daí Programa do Dedes Patrocínio Aparato Joias Joias únicas Com designer E sofisticação O maior distribuidor de pisos E porcelanatos da região Faz uma promoção inacreditável Saldão RC Distribuidora Vendemos com preços Que ninguém pode vender É preço de fábrica Direto do maior atacadista da região Aqui é varejo Com preço de atacado Porcelanato polido 62 por 62 A partir de R$ 29,90 Porcelanato 60 por 60 Vila Grês Preço imperdível Apenas R$ 34,47 Kit Vildrex Luxo Três peças R$ 71,00 Porcelanato Porto Ferreira Preços nunca vistos no mercado Preço de custo Saldão RC Distribuidora Vendemos com preços Que ninguém pode vender RC Distribuidora De pisos e porcelanatos Avenida Minervina Cândida Oliveira 135 Uberlândia Trinta e dois onze nove nove cinco zero Unipam Apresenta Fenamilho Dois mil e dezessete Daqui a pouco Já é Fenamilho E você poderá curtir Todos os dezenove shows E sentir a emoção do rodeio Do parque de diversões Da fazendinha E de todas as atrações Da festa Garanta já o seu acesso No fenamilho.com.br Patrocínio HNSF Home Center Baratão Realização Sindicato dos Produtores Rurais De Patos de Minas É que tá seu pedido Era pra ser Coca-Cola Zero Ah, você quer uma Coca-Cola Com zero açúcar Zero calorias E um novo sabor Pra você Uma Coca-Cola Com cinquenta por cento Menos açúcares Então saindo Coca-Cola Com estéreo E pra você Uma Coca-Cola Original Olha a sua bolsa Chegaram as novas embalagens De Coca-Cola Novas escolhas O mesmo prazer Volta, obrigado pela sua audiência Agora é o seguinte Então tá Todo mundo aí em casa agora Fez sua pergunta Estão aqui as quatro cartas Tá? Aí você pensa Tem esta carta Então vou chamar de número um Número dois Número três Número quatro Quem escolheu essa carta Qual que é a resposta? Pra quem escolheu essa primeira carta A resposta É É uma busca Não busque fazer nada sozinho Busque uma parceria Busque fazer algo com alguém Evite o isolamento Né Pra quem perguntou sobre amor Sim, é muito favorável Pra quem perguntou sobre trabalho Busque ajuda Busque parceiros Pra poder desenvolver O que você busca Certo Quem mentalizou a pergunta Escolheu a segunda carta Pra quem escolheu a segunda carta Nós temos a seguinte informação Defenda o seu ponto de vista O seu ponto de vista Ele deve ser valorizado primeiro por você Então não permita que os outros Determinem o que será na sua vida Você vai determinar Ao contrário de quem escolheu a primeira Esse aqui ele pede individualidade Né Uma confiança em si mesmo A terceira carta Pra quem escolheu Pra quem escolheu a terceira carta Nós temos o 10 de ouro Que representa um momento de muita estabilidade De muita prosperidade Tanto material como emocional Mas com coisas práticas Se é relacionamento Se é relacionamento Tá sim materializando de uma forma positiva Se é negócio É próspero É caminha pro bem Sem dúvida alguma E a quarta carta E pra quem escolheu a quarta casa A quarta carta Nós temos a rainha de ouros Assim como o sete de paus Domine É importante você ter o controle Você segurar na sua mão O que você quer Se você busca um trabalho Por exemplo E tá em algum momento de dificuldade A rainha de ouros pede iniciativa Que as coisas só vão depender de você Diferente de quem escolheu a primeira Que pede parcerias Essa aqui não Essa aqui você põe a faca nos dentes E vai à luta É isso aí Viu gente Respondendo as perguntas De você que tá em casa Agora o seguinte Vamos pras participações Do pessoal Que tá realmente Mandando mensagem Que ligou pra gente aí Que passou um zap mais Já temos uma pessoa na linha Quem fala? Edivânia Oi Edivânia Tudo bem? Tudo bem Joia Qual a sua pergunta? Eu gostaria de saber Sobre o meu relacionamento Que eu estou tendo agora A gente tá tendo algum problema A gente tá tendo vários problemas aliás Então vamos ver Vamos ver aí Sobre o seu relacionamento Corta aí Em três Em três Aí Você vai escolher duas cartas pra Edivânia Então vamos lá Duas cartas Não tem problema Já fui mostrando aqui Edivânia Vamos ver Edivânia Relacionamento É uma matéria complicada Aqui pra você Por quê? Ele diz De uma De uma vontade de mando Você Traz uma energia De muito mandona Você traz essa energia De muita Muita energia Na sua vontade E se você não considerar A vontade do outro Esse relacionamento Vai ser só de uma pessoa Só você Né? Viu só? Aí ó Fica ligadinha, tá? Temos mais uma participação Quem fala? Oi, boa tarde Ami, Carla Tudo bem? Tudo jóia E você? Jóia Qual a sua pergunta? Então, eu queria saber Não é saber Eu queria um conselho Como Uma forma Pra me manter Uma coisa boa No meu serviço Um ambiente bom Como que eu posso Então vamos ver Um conselho Que as cartas dão Pra ela Que o Tarot dá Pra ela Ficar tranquila No trabalho Vamos ver lá Então Buas cartas Micaela Pra você se manter Você vai precisar De ser política E o que é ser política? É de você não bater de frente É de você ter uma postura Um pouco mais amigável Sem perder O seu foco Que é se manter no trabalho Que é prosperar no trabalho Uma coisa Enquanto você busca Só se manter Porque você também Não busca Crescer no trabalho Você pode sonhar mais Às vezes você está sonhando pouco E tem mais Mais horizonte Pra você Do que você imagina Tá certo? É isso aí, gente Todo mundo ligadinho aqui Obrigado pela sua audiência Nessa terça-feira Nós estamos aqui Com o Júlio Paiva Tarólogo e terapeuta também Também tem as terapias Que depois você vai explicar Pra gente Aqui também Temos mais uma personalinha Então vamos lá A gente está tentando ligar pra eles Vamos ver o seguinte Vamos tirar uma carta aqui Pro contexto geral Porque as pessoas estão pensando Fizeram uma pergunta sobre amor Vamos fazer um geral Pra esse pessoal Um geral Para o telespectador Sobre amor Cinco 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 cartas Pra quem procura uma pergunta Um conselho sobre amor O tarô também funciona Como uma espécie de conselheiro Ele não é só pra falar de futuro Ele te aconselha Como caminhar melhor na vida Bem Amor Ele é um campo Que existe muito individualismo Eu preocupo com as minhas satisfações E não com as satisfações do outro E o relacionamento é uma troca É uma lei de amor Que é de troca De dar e receber Então a energia que deve ser colocada É de abandonar o ego E pensar no casal E não em si mesmo Olha aí gente Júlio Queria agradecer muito Obrigado mesmo Obrigado Obrigado muita gente A gente tentou retornar a ligação Pra algumas pessoas O pessoal deixou no zap mais pra gente O número Mas não estava atendendo Tem que ficar ligadinho Por hoje é só Quero agradecer muito a Dani Rome Imaginário Uberlândia Shopping Center Shopping Coca-Cola Uberlândia Refrescos Caroline Perillo Daniel Borges Do Dark Uberlândia Shopping Exata Farmácia Manipulação E Exata Vete Valeu Muito muito obrigado Eu espero vocês amanhã E semana que vem Nós temos mais aí Nós temos mais sim Valeu Obrigadão Todo mundo ligado Aqui na Vale E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Eu sou eu